Eu nunca me imaginava casando com um médico. Recebíamos pessoas em casa e adoeciam. E o meu marido dizia, não, não custa nada, não precisa pagar nada. Pensando nas pessoas carentes, nós tivemos a ideia então de abrir uma clínica. O Amazonas, a gente costuma dizer que é um outro país dentro do Brasil. Eu estou aqui praticamente no isolamento geográfico, onde na minha cidade eu só saio de avião ou de barco. Nós temos mais de 200 vilas que ficam distantes. Há poucos especialistas que querem vir morar no Amazonas. A gente fez parceria com a telemedicina. O Portal é uma plataforma de tele-diagnóstica, então nós conectamos áreas remotas, como o Brasil do Rio de Janeiro, com especialistas em São Paulo. Nós recebemos AKGs, EGs e X-Rays, e fazemos a análise de diagnóstica e isso volta a essas áreas remotas. Em uma maneira convencional, normalmente, isso faz 60 dias para receber a resulta de volta, e atendimentos de dólares em custos. E nós fazemos isso no mesmo dia, em alguns minutos, com 10x menos custos. Então, para nós, a Cloud era o único jeito. É necessário ser fácil de usar. A médica no meio da terra, não é um técnico de IT. A médica não tem que fazer o examen, e ela vai virar em a Cloud e para o médico. Então, a Google Cloud é nos permite realmente crescer e operar essa empresa de telemedicina. Nós temos o primeiro cliente na África, em Angola, que está enviando AKGs para o Brasil, e nós e nossos cardiólogos estão dando os resultados lá, para que possamos lançar na Europa, nos EUA, África e todo o mundo, espero. O objetivo final é que qualquer pessoa no mundo possa ter acesso à saúde de qualidade de qualidade através da Google Cloud. E eu acredito que isso vai mudar a saúde de saúde, para sempre. Eu fui ajudada muito na minha vida, então você tem que pensar no próximo. Pensar no ser humano. Cada dia a mais eu me sinto bem feliz de trazer essa tecnologia e realmente montar a clínica. Então, assim, começou realmente a abrir as portas para um outro mundo. E aí E aí E aí